Bom pessoal, boa noite. Tô super feliz de ter vocês aqui. Tô gravando essa live porque algumas amigas responderam que não vão poder estar. E é muito bom receber a Sam, que é uma amiga tão querida. Agora colocando a cara assim no palco. É uma pessoa muito querida, que trabalhou bastante tempo na Natura. Já me deu muita força e também é uma pessoa que tem bastante conteúdo aí. Sempre que ela fala alguma coisa, eu sempre aprendo bastante com ela. E hoje a gente vai falar um pouco de importância da imagem pessoal, autoestima. E aí ela vai falar também um pouco de automaquiagem, porque a maquiagem nos nossos... na história de... que é, né? Da maquiagem, é a forma de a gente se expressar, né? Eu mesma, no começo da pandemia, não estava me maquiando. E depois de um tempo eu comecei a me maquiar também porque eu me sinto melhor. Então o quanto fora também modifica o dentro, né? Acho que tem muito disso. É um prazer estar com você aqui, Sam. E é um prazer, meninas. A Cláudia também entrou agora. É um prazer estarmos entre amigas. Eu estou sentindo falta da nossa roda de conversa presencial, que é tão nutritiva. Mas enquanto não dá, a gente se vê e aquece os coraçõezinhos assim. Exatamente. Bom, primeiro, gente, obrigada, Lu, pela oportunidade aí. Obrigada, Rede Este. Aí, meninas. Obrigada por dedicar uma horinha do tempo de vocês aqui pra gente estar trocando... Bater um papo mesmo, bater um papo informal. E eu trouxe só um demo de um trabalho que eu faço também sobre a importância da imagem pessoal e autoestima, tá? Então, quem puder ir respondendo no chat, porque assim, no final, quem acertar um monte das perguntinhas vai ter uma surpresinha extra, tá? Quem aqui sabia que bastam só três segundos pra uma pessoa criar uma imagem a seu respeito? Uma imagem através da comunicação que é não verbal. Quem aqui já sabia? Quanto tempo? Todo mundo já sabe quanto tempo precisa? André sabe. Alguém não sabia? Lu, vai vendo aí pra mim o que o povo tá falando. Pode deixar. Todo mundo sabia que bastam somente três segundos pra pessoa fazer um contato visual e ter a primeira impressão sobre a pessoa? A Rita não sabia, tá? Eu olho pra pessoa, um, dois, três. Eu já criei uma imagem dela. É impressionante, porque primeiro a gente olha pra pessoa pra depois conhecê-la, certo? Então, eu queria saber de vocês. Como vocês se veem? O que vocês acham que a sua imagem pessoal comunica? Todo mundo tem claro isso? Porque assim, eu acho que quanto mais, eu penso que quanto mais a gente se conhece, melhor. Que é essa coisa do autoconhecimento, né? Você tem ideia do que você passa com a sua imagem? Bom, gente, é pra participar, tá? Senão eu fico aqui no vácuo. Uma coisa bem legal que você falou, né? De o quanto a gente pode reforçar o que a gente quer transmitir, né? Porque, por exemplo, eu gostava muito de usar, eu gosto muito de algumas coisas super fofas, assim, tipo, papelaria, hello kit, essas coisas, sabe? Mas, por exemplo, dependendo do lugar que eu tô, não posso trazer isso, né? Porque já tem o cara de ser jovenzinha, assim. Isso. E aí, se eu quero transmitir uma imagem mais séria, daí não dá, né? Então, um pouco dessas questões aí. É, que parece besteira, mas não é. Porque ainda mais no momento que a gente tá vivendo com essa pandemia, a nossa comunicação, a nossa imagem tá sendo passada muito através dos canais digitais, né? Como o tal de home office, com as lives da vida. Então, às vezes, a pessoa, porque está trabalhando em casa, ela acha que não tem que ter esse cuidado. Mas é importante, sim, porque a gente precisa saber o seguinte, o que o outro vê em você? E que juízo de valor ele cria a seu respeito quando ele te vê? Que consciência você tem a respeito da sua imagem? Vocês têm essa consciência? Ah, sei lá. Porque se eu tô falando de autoimagem, se eu tô falando de autoestima e falo com vocês assim, Tem tudo, gente. Tem cabelo, tem postura, tem maquiagem, tem... Se eu falo com vocês assim... Oi, gente. Tudo bem? Hoje a gente vai falar de autoestima e automaquiagem, tá? Ou, aliás, e autoimagem. Tá tudo bem com vocês? O que eu tô passando pra vocês agora? Oi? Ninguém vai me responder? Tá frio, tem uma chata aí fora. Tá nublado? É, não. Eu tô aqui porque, sabe, gente, não tem jeito, né? Tá um frio do caramba aí fora. Mas, vamos lá, vamos falar de autoestima. Gente, o que eu tô passando pra vocês com a minha imagem? Então, vocês têm consciência disso? Da postura que vocês estão enquanto... Porque eu tô vendo vocês por onde? Por esses meios digitais, certo? Então, ó, vamos lá. Porque a gente sabe que não basta ser bom, a gente tem que parecer ser bom também. Não é? Vocês conhecem pessoas que são muito boas, que elas têm muito conteúdo, elas têm muito conhecimento, mas elas não passam isso pra gente? Ó, a Daniela tá assim. Não é, Daniela? Não tem gente que tem muito conhecimento, sim. Mas, quando você olha pra imagem dela, não é aquilo que ela passa. Ela não parece ser boa tanto quanto ela é. Então, a gente, às vezes, se surpreende e fala assim, nossa, quando eu conheci aquela mulher, ela parecia tão antipática, nojenta, arrogante, sei lá, qualquer coisa, que você vai criando aquela imagem nos primeiros três segundos, e aí, depois, conversando com ela, você percebe que não é bem assim. Não é? Você fala, nossa, eu vou te contar uma coisa. Você falou disso. Eu me deixei pra caramba, só que eu não imaginava isso. Por quê? Por quê? Porque a imagem dela, que ela passa pra gente, não transmite que ela é tão boa. Então, não basta ser. Tem que parecer também, certo? Muito legal. Agora, logo no começo, Sam. Porque é o seguinte, eu já tive um negócio de uma proposta que eu fiz pra uma empresa, e a pessoa tava um pouco com essa postura que você fez, assim, ó, com a mão aqui, daí as mulheres perguntavam, assim, né, as diretoras da área perguntavam, assim, o que você acha disso? Ah, então, pode ser. Ah, acho que sim, sabe assim? Então, como também até no tom de voz, e nas palavras, né, o eu acho, sabe? Ah, acho que sim, acho que dá. Mas, assim, era uma coisa que titubeava, elas ficaram super inseguras e não quiseram fechar com essa pessoa. Tá vendo? Nós vamos chegar aí também, Bruno. Nós vamos falar também um pouquinho do poder da palavra, tá? E tem muito, assim, né, o quanto que a forma como a gente se cuida, se veste, se... Ou planeja, né, qual que é a mensagem que a gente quer passar, né, se eu vou numa reunião mais séria, eu não vou de Hello Kitty, né? Quando a gente planeja isso, também interfere no emocional, né? Como a gente expressa as nossas emoções a partir da nossa imagem também. É o que a gente não considera, né? Desculpa, André. Eu acho. É assim, a gente tem que ver se a nossa imagem... A nossa imagem, a imagem que a gente passa, convida o outro a querer conhecer a gente ou não? Porque tem disso, hein? Tem gente que você conhece, eu sinto muita falta das nossas reuniões presenciais, mas algumas pessoas, quando você conhece, elas não te convidam a querer chegar. Não é assim, gente? Ou eu tô viajando na maionese? Eu concordo. E você sabe que o que a Andréia falou também, eu acho que ela tem razão, que quando a gente tá de acordo com aquela situação, a gente se sente mais segura. Então, a gente chega chegando. Isso, porque você tá empoderada. E nós vamos chegar aí também, tá? Perfeito. Então, uma reflexão, aquela que eu tinha feito antes mesmo. Tenham isso em mente. Do jeito que eu tô aqui hoje, já que eu tô participando de uma live, de uma reunião, de um bate-papo com vocês, eu convido as pessoas a quererem ouvir o que eu tenho pra dizer ou... Ai, brocheio. Tô querendo cair fora, porque olha como a mulher fala de autoimagem. E autoestima. É, gente, tem que ter autoestima, tá? É isso. Então, a gente... Esses detalhes são importantes, porque como esse mundo tá mudando, a nossa realidade é outra. A gente tá... Sei lá, se eu não estiver sendo exagerada, mas 80% através dos canais digitais, né? Não é isso? Então, é se adaptar a essa nova realidade também, tá? Olha, que imagem essas mulheres passam pra vocês? Porque eu, felizmente, através da Natura, eu tive a oportunidade de conhecer tanto a Glorinha Calil, como a Constância Pascolato e a Cris Francine, tá? Eu tive curso com as três. E foi mesmo uma oportunidade que eu agradeço até hoje, porque eu aprendi muito com elas. Mas quando vocês olham pra imagem delas, o que elas passam pra vocês? Oi, Cris! Rabônia entrou. Eu tô de toca, Silvia. Ah, tá bom! Então fica com a câmera fechada. Melhor! Tá trabalhando. Acabei de tirar. É. Fica tranquila. Tô aqui. Vou te escutar. É um prazer. Obrigada por estar com a gente. Tá bom. Vamos lá. Que imagem essas três mulheres passam pra vocês? Eu acho que é uma Glorinha. Dani escreveu sofisticação, Sam. Uma super elegância, assim. Elegância top. Algo assim, fora do normal. O poróculo, tu vai vir. Ah, Iona! Olha, da Glorinha, da Glorinha, eu tinha uma sensação de, assim, um pouco de distância. Ela mostra, tinha medo de chegar. E ela que foi a que eu, depois eu vi que era muito mais, assim, a imagem dela mostrava aquela sofisticação, um pouco de distância. e, no fim, ela era a que mais foi simples, verdadeira, de todas as... Apesar que a Cris também, eu conheci também as três, né? Então, eu penso... Talvez, se ela fosse mostrar, mostrar... Será que ela queria mesmo mostrar essa distância? Ou era eu que enxergava isso, né? Será que a constância é mesmo tão... Ou era a gente que enxerga, né? Pois é, mas quando a gente conhece, como eu tive a oportunidade de conhecer as três, elas não são nada disso. É que como elas... Ícones, né? Oi? Quem falou? Elas são ícones. Elas são ícones. Então, às vezes, a gente cria também a distância, né? Talvez. Talvez. Porque são mulheres como a gente, tem dor de barriga, mas sim, a Piratela, eu não sei se você lembra quando ela foi dar uma palestra pra gente, que ela desmoronou no palco. Oi. A constância? Lembra? A constância. Oi. Derrubou. É gente como a gente, tá? Mas a imagem que elas passam são de mulheres super elegantes, elas estão todas com o cabelo muito bem arrumado, certo? A maquiagem super suave, nenhuma aí com decotão, porque, assim, se a gente tá falando de negócio, de profissão, se você tem uma live pra paquerar, é outra famiguinha, né, gente? Aí é os decotão assim, né? Aí é outra pegada, não é essa nossa conversa aqui, certo? Porque sim, um simples detalhe, a coisa é muito sutil. Se eu estivesse conversando com vocês assim, mudou, né, gente? Espera aí. Não mudou? Não mudou? Mudou tudo, não mudou? Eu ia falar, olha, a japa peituda, a gente não conhece com a japa peituda, né? Tem nome aqui, né, gente? Tem, o Marco está aí. Ai, meu Deus. Pensei que ela se enganou. Vamos voltar. Desculpa aí, Marco. Ai, meu Deus. É o vivo, não dá pra editar. Então, olha, uma dica pra vocês. Esqueci. Que coisa. Para as pessoas muito visuais, a imagem é muito importante. E ela pode ser decisiva no momento da contratação de um profissional. É o que a Lu falou. Ela está vendendo a imagem dela, mostrando vários trabalhos através da rede e tudo mais. Ela adora Hello Kitty, mas se ela me aparece, Maria Chico, Hello Kitty, Hello, né, Lu? Aí eu vou pensar se você realmente representa a imagem da empresa que eu estou querendo que você trabalhe ou que você falece, enfim. Mas são coisas que parecem besteira, mas não são, viu? Porque eu já vi cada coisa que até deu dúvida, tá? Então, aqui, gente, eu não vou falar de tudo. Eu vou falar só uma coisinha que você falou disso da imagem que representa. Eu estou falando um pouco de viés inconscientes em alguns lugares. Tem muita questão de afinidade, né? Então, até assim, por exemplo, quando a gente se veste ou a gente cria uma certa afinidade com as pessoas, né? Pela forma de vestir, de comunicar, de se expressar, né? Então, a gente sabe que esses viés existem. A gente tenta mitigar, mas eles existem, né? Então, como que a gente faz para, tipo, se o mercado corporativo tem alguma etiqueta e tem algumas coisas que são bem vistas pelo mercado corporativo, mesmo que depois você quebre e hackeie o sistema, para você entrar, você precisa gerar essa afinidade. São as máscaras que a gente coloca? a máscara da mãe... Porque eu cheguei a fazer um curso de teatro para o autoconhecimento. E, assim, na minha fala, elas tinham que descobrir se eu era a mãe amorosa, a mulher poderosa, tinham vários arquétipos, eu não sei se é essa palavra agora, e é engraçado porque a bruxa malvada, a mãe amorosa, a poderosa, a sensual, chegava uma hora que ficava a mesma voz para três, quatro. Eu não conseguia me representar, a mãe amorosa misturava com a sensualíssima, sei lá, eu não lembro agora, mas quanto eu me liguei que a gente pode com a voz ou com o jeito de falar, está falando errado para a pessoa, ela está te vendo poderosa e você está a mãe amorosa. Eu acho que isso que é o difícil, eu como mãe amorosa, elas não me viam porque eu já sou muito enfática, né? Calma, eu estou falando por amor, mas não era o que eu estava demonstrando. então eu acho que além dos cuidados pessoais, a gente tem outras formas de agir, né? Com certeza, mas é que hoje especificamente a gente só está abordando a questão da autoimagem, a gente está focando muito na imagem e na autoestima, mas se a gente for entrar nesse campo, a gente tem assunto para mais de um mês, tá? Então, quanto a nossa imagem, pode também a gente achar que está mostrando algo? O batom está errado, por isso que é legal mesmo a gente descobrir direitinho porque é o que a Luciana falou, né? De um corporativo, eu preciso primeiro abrir a porta para depois... Isso, isso, tá? Então, olha, vamos lá, cuidado com os cabelos. Com essa correria, como as nossas vidas mudaram, e principalmente de quem tem criança pequena como a Lu Sato, que é assim, hoje ela tem o marido de home office, ela de home office, a criançada para ir do ladinho a Lu, a Juju aí com ela, e é aula, é tanta coisa para administrar que muitas vezes, de repente, você tem uma reunião, você não teve nem tempo de arrumar o cabelo, né? então, assim, mas quando a gente fala de imagem e vocês olham para esta imagem aqui, o que que ela passa para vocês? Vocês conhecem essa mulher, né, gente? Madonna. Madonna, Ana! Mas o que que ela passa? Pode falar. Ana, o que que ela passa para você? Um pouquinho aquela coisa muito natural, desleixo, assim, não estou nem aí, não estou nem aí, sou eu desse jeito, não estou me mostrando para ninguém. Tá, mas quando você está de home office, participando de uma reunião e não bate papo informal como o nosso aqui, não é legal passar essa imagem, certo? Concordo. Não está com nada, né, gente? Concordo. Então, assim, não tem a desculpa de que não deu tempo. Se der, não dá para lavar o cabelo? Passa gel em tudo. Agora, tem cabelo comprido? Faz pelo menos um rabo de cavalo assim. Já não muda? Vocês acham que muda a imagem que passa? Muito. Muito? São detalhes, tá? Que parece que não tem importância, mas tem sim. Ai, gente, eu queria saber fazer esse rabo de cavalo quando meu cabelo está sujo. Bonito, né, menina? Quer ver? Bonito. Um arraso. Ela não teve tempo de arrumar o cabelo nem nada, foi lá, fez um rabão e está bem bonitinha. Então, vamos entrar para a autoestima agora, gente? autoestima é a qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade, uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo, certo? Ela se olha no espelho e fala mesmo, I love you. Eu me amo. Né? Certo. Tá. E é o que a Lu sempre fala, ela sempre comenta já em outras lives que a gente fez. A autoestima é um processo que acontece de dentro para fora e de fora para dentro. Também não adianta a pessoa estar super maquiada com o cabelo arrumado se ela não estiver bem, se a autoestima dela não está boa. É uma via de mão dupla, então a gente tem que sempre cuidar de dentro para fora e de fora para dentro. E como você reconhece se a pessoa tem uma alta autoestima, uma boa autoestima? Quais são os caras da tristeza dessa pessoa com alta autoestima? É só ver essa foto, gente. Uma pessoa com uma boa autoestima, ela está de bem com a vida, ela está sempre de braços abertos nas fotos, ela abre os braços para o abraço. Agora, aquela que não está legal, pode ver a postura dela. Cadê vocês que sumiram? Subiu todo mundo? Não, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Não, não. Então, as pessoas têm consciência de que elas são únicas, únicas, não tem duas Anas, não tem duas Lussatos, não tem duas Andréas, não tem, nós somos únicas. Agora, a mulher, ela tem uma mania, quando a gente vai se tornando mais maduras, aí é tão bom, porque a gente aprende tanta coisa, mas quando a gente é mais jovem, fica aquele sofrimento de, ah, eu queria ter o cabelo igual a deles. Ai, meu Deus, se eu tivesse o olho igual a dela, ai, não, eu queria ter os olhos deles. Por que que meu cabelo é encaixado? Que droga que meu cabelo é encaixado. Ai, como eu não gosto do, sei lá, da minha boca. para, gente, não somos únicos. Para, a gente tem que se valorizar. E quer ver uma pessoa que isso aprendi também, que tá com uma autoestima boa, quando a gente faz um elogio. Nossa, como você é elegante. Imagina, Ana, eu elegante, né, você tem que aumentar o grau do seu óculos, bem, você não tá enxergando direito. de nada. Elas não sabem receber elogios. Aí, quando as pessoas falam, nossa, como você tá bonita, nossa, que cabelo bonito, obrigada. Elas aceitam, porque elas são empolheradas. Concorda? Concordo. E essas mulheres, essas pessoas, elas sabem utilizar as ferramentas que elas têm disponíveis a favor delas. Certo? Alguém quer falar? Um pequeno deslize que às vezes comentam assim, ah, eu falo, nossa, que blusa linda. Ah, comprei na promoção, né? Então, ninguém perguntou nada, né? E assim, tipo, pra quê, né? E a gente sabe que o cérebro, tipo, você quer receber elogios, mas você não aceita. Isso cria uma confusão no cérebro, né? Tipo, o que aconteceu? Ela quer ou não quer? Então, aprende isso que a gente precisa realmente falar, puxa, legal, obrigada. Você não precisa falar, não, comprei numa promoção. Ah, nossa, essa peça aqui, velhinha, tem 20 anos. Tipo, não interessa, a pessoa achou bonita, entendeu? Mas a gente tá acostumada realmente, né? E tem outra coisa, Lu, a gente não tem que ser a Tássia, né? Mudar de nome, Tássia Sato, Tássia Hidaka, Tássia Xando, né? De sair falando, ah, eu sou linda, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa, eu sou vitaminada, nutritiva. Não, não é isso. Eu acho que as pessoas confundem um pouco a coisa, a questão da, de ser humilde, de não querer ser a Tássia com a coisa de se desvalorizar também, não aceitar elogio, de ficar falando, mas também essa brudinha paguei cinco conto. Olha, cinco conto é ruim, gente. Cinco reais. Né? Mais uma coisinha aqui, o poder da palavra. Isso é muito importante, porque a gente se alimenta, primeiro, porque como é mesmo que a gente vai amar o outro se a gente não se ama, se a gente não se valoriza, se a gente não se respeita? Não dá pra passar pro outro aquilo que a gente não tem, né? A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, o que é mesmo que você tá colocando depois da palavra eu sou? Deixa eu falar, porque, olha, eu escuto às vezes e eu mesma às vezes me pego, mas hoje eu já tenho a questão de me policiar. Antes eu não tinha nem consciência de que eu fazia isso, tá? E eu percebi o quanto isso foi me ajudando a me empoderar, a me amar, a me respeitar, a me valorizar. E aí os elogios começaram a vir. Nossa, Sandra, eu comecei aquilo. Ah, não, muito obrigada, muito obrigada. Eu comecei a passar porque eu comecei a me empoderar de tudo isso. Mas antes eu falava, ai, como eu sou burra, ai, como eu sou anta, como eu sou lerda. A Ana tá rindo. Quem faz isso? Ai, como eu sou linda. Isso, Ana. Olha no espelho todo dia e fala, eita, desculpa aqui, mudei sem querer. Não tem gente que faz isso o tempo inteiro? Ai, como eu sou anta. Ai, como eu sou idiota. Gente, cuidado com o que você escreveu depois da palavra eu sou. Isso é muito. A palavra, ela tem um poder absurdo. Ela tanto levanta a gente como derruba. E outra, se o outro te chamar de burra, se você não é, não é? Não é assim? Você sabe que não é. Então, só te atinge quando você mesma não acredita naquilo. Agora, se você sabe que não é, pode falar que, ó, não te atinge. Não interfere na imagem e no conhecimento que você tem de você mesma. Tudo bem até aqui? Não querem acrescentar alguma coisa? Porque eu vou passar... Eu quero só falar uma coisa que eu acabei perdendo antes. Eu coloquei aqui no chat o link da Amy Curry que fala da questão da postura, né? Você tinha falado lá atrás que as pessoas com vergonha, com baixa autoestima, elas acabam tendo, assim, tendo uma postura mais fechada. E a Amy Curry que é essa psicóloga, não sei se ela é neurocientista também, ela fez uma pesquisa que fala que dois minutos na postura da Mulher Maravilha, numa postura mais assim, né? Eu falo que é... A Vânia é uma amiga que ela fala assim, mente aberta, espinheireta e coração tranquila, né? Quando a gente faz uma pose mais assim, em dois minutos a gente começa a mudar como a gente se sente porque o cérebro precisa ser congruente com o corpo. Então, é uma super técnica, eu acho, quando a gente estiver se preparando pra alguma situação como a gente quer lidar, né? Pra uma entrevista de emprego, pra uma reunião importante, enfim, né? Da gente ter essa postura. Sim, porque não é toda hora que a gente tá bem, né, gente? A vida da gente é assim, né? Então, mesmo por telefone, muitas vezes a gente passa pra pessoa, principalmente quando ela é mais próxima, ela reconhece na tua voz. E eu, como sou muito visual e sou também muito transparente, eu posso estar sorrindo pra vocês, mas se eu não estiver bem, vocês vão perceber na hora que é teatrinho, tá? Tô sorrindo, mas tá na minha cara estampada, então é mesmo aquela coisa que você falou, Lu, e que você vive falando, é um processo de fora pra dentro e de dentro pra fora sempre, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quem tava falando? Então vamos lá, gente. Uma das ferramentas que a gente tem à disposição pra auxiliar a gente é a maquiagem, tá? Então, o que que eu vou fazer com vocês aqui? Lu? Cadê a Lu? Aqui, Sam. Tô te ouvindo aqui. Eu vou só... Eu paro o vídeo? Não, a apresentação, agora é só eu no vídeo que eu vou mostrar, dar umas dicas de maquiagem. Então, peraí, então você tira o vídeo, coloca Stop Share Screen, tá? Isso, beleza. E aí, gente, clica no nominho da Sam, tem três pontinhos pra vocês deixarem empinado o vídeo da Sam, que daí ela fica em destaque pra vocês sempre, tá? Nesse momento aí pra gente acompanhar a automaquiagem dela. Eu não sei se com essa luz fica muito claro, né? Ou fica melhor? Assim, acho que tá bom, Sam, do jeito que... Não, assim tá muito claro, eu acho. Tá muito claro, né? Gente, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só tirar a... Marcinha já tá cansada de saber, né? Marcinha Piratelo. A gente deu tanto curso de maquiagem, mas não é maquiagem pra festa, não é maquiagem pra balada, nada disso. É uma pra... Pra mim, pra você mesma. Pra gente aparecer bem na foto, aí numa live, ou numa reunião, trabalhando aí com home office, tá? Então, ó, eu vou remover... Porque eu não queria aparecer com a cara lavada pra vocês aqui, que estão falando que essa mulher é doida, vem falar de autoimagem, aparece aqui com a cara... Agora vamos lá pra vida como ela é, tá? Não se assustem. Isso aqui mostra uma característica que a gente... Ó, vou tirar só da metade do bolo. Boçando, depois tem que fazer uma live comigo no Instagram de maquiagem. Uma das qualidades... Quem é que tá falando? A Maria. A Maria, a Maria. A igreja. A Maria. E aí, quando a igreja... Estão me vendo? É o primeiro marco. Olha aqui, tá dando pra ver sem essa luz que eu acendi? E o que... A terra será desligada no céu. Gente, quem tiver com a voz, quem não estiver no mudo e estiver falando, por favor, fecha o microfone. Ah, eu pensei que tava falando comigo. Eu falei, eu não tô conseguindo entender. Bom, quem sabe aqui me responde ou no chat ou pra Lua qual é o primeiro passo da maquiagem? O primeiro. Hidratão. Hã? Pode falar? Eu vou... Bota a tonzinha aí e fala, qual é o primeiro passo da maquiagem? Quem acertar mais, Lu, vai computando pra mim, por favor, eu tenho uma surpresinha no final. Limpar a pele e limpar o rosto. A ideia e a Cleide de limpar o rosto, a Dani colocou hidratar. Sim, é isso mesmo. Limpar o rosto e hidratar. O primeiro passo, tá? Porque no rosto, sem estar hidratado e limpa, a maquiagem, óbvio que não vai ficar... Ó, tô tentando tirar tudo aqui. Não vai ficar boa. Mas já na metade, já dá pra vocês perceberem a diferença, não? Percebem? Dá um... Deu? Tá. Tá fazendo vida. Então, vamos lá. Sim, eu preciso... Primeiro passo é a base. Eu vou usar essa rolom que pra mim é super prática, eu tô acostumada com ela. Mas aonde vocês acham que a gente experimenta a base pra saber se é a nossa cor certa? Porque eu não sei se vocês chegaram a ver, a Maju, que faz o jornal hoje, ela tava usando uma base totalmente errada. Tem alguém falando aqui que viu, percebeu? É que sem óculos eu não enfia. No rosto, eu não consigo, eu não sei por que eu não tô com vídeo, mas exatamente nessa região perto do queixo aqui que escreveram. Perto do queixo? Que? Não, 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 mais em cima, não consigo... Mais no... Como se fosse mais no contorno. Aqui? Mais pra cima. No colo, não? Aqui? Não, punho não. Punho não. Rita? Não também. Aqui na mão? Não. Aqui? Não. Vai falando sim ou não. Aqui? Não. No rosto? No rosto? No rosto! Quem falou no rosto? Eu e mais não sei quem aí. É a Rita? É a Sônia? A Andréia? É no rosto, gente. A base a gente usa no rosto. Não é aqui. Nem aqui. Tem gente que experimenta a base. Aqui, chega em casa e fala que horror, essa base aqui, eu achei que era a cor, mas não era. É lógico, tem que experimentar no rosto, que é no rosto que a gente vai usar. A Maju estava usando uma base tão errada na Globo, agora, se tocarem. Porque parecia que a mulher tinha colocado uma máscara no rosto. Era o rosto de uma cor, o pescoço do outro, o braço de outro. Isso, em vez de deixar a mulher mais bonita, gente, pelo amor, deixa a pessoa mais esquisita, né? Porque como é assim, ela é degradê, ninguém é degradê. Agora, o rosto nunca é no mesmo tom. Nunca, a gente sempre tem umas partes mais escuras, outras mais claras. E, ó, eu tenho um acne que apareceu aqui. Então, vamos lá, com a base. Eu passo a base, certo? No rosto todo. E depois, isso aqui é fálico, mas é prático, tá? Ó. Gente, adoro esse negócio, esse é ótimo. Tem um pequenininho. vai ser prático assim, vai longe. Ou você pega o pincel e espalha, tá? Ou, não tem o pincel, vai com esse dedo aqui, ó, esse. Porque, experimentem vocês aí, o dedo indicador é muito pesado. Esse também é pesado, o dedão também é pesado. Esse é leve, ó. Percebem? Tô vendo gente fazendo aqui, tô vendo. Percebem como é diferente? Gente? Então, então, vai com esse e, ó, bem no canto aqui da orelha, entra na raiz do cabelo e espalha aqui no pescoço. Fechado? Quanto mais natural a maquiagem for, mais bonita ela será. Se alguém pergunta pra vocês, nossa, que base bonita, onde você comprou? joga fora, joga no lixo, tá? Porque não é legal você parecer que colocou um tijolo na cara, sabe? Aquelas pessoas que usam uma camada bem naturalzinha no rosto de base. Olha, meu tom de pele já ficou homogêneo. Aí, quem não usa base mate, que é aquela que não tem, que é, essa aqui já é, tá? Sem brilho. mas tenha que tenha o brilho, pega o pó, passa ali, tira o excesso e passa no rosto pra poder tirar o brilho. E menos de dois minutos a gente faz essa maquiagem. Menos de dois minutos. Eu garanto pra você, ai Sandra, mas você tem prática. Não, não é isso não. É que você praticando, você vai ver que é rapidinho. Então, não tem desculpa pra entrar numa reunião, dependendo da empresa que você representa. Eu, por exemplo, trabalhava na Natura, né? Como é mesmo que eu apareço com a cara lavada, não dava, tá? Agora, tem empresa que não, ok, tudo bem. Eu uso esse palete de sombras. Por quê? Porque ele tem do marrom mais escuro até o bege. Esse aqui é ótimo porque é o coringa da mulher. É igualzinho o vestido pretinho básico. serve pra qualquer mulher, oriental, ruiva, loira, morena, o bege marrom, vai pra todo mundo. Aí eu vou começar o quê? Corrigindo a sobrancelha, ó. Tá vendo aqui? Onde tem essa falha? E, gente, sobrancelha fina envelhece. Vocês sabiam disso? Ela envelhece. Então, a gente costuma dar uma... Ó, eu tô exagerando um pouco, que é pra vocês poderem enxergar melhor. Dá uma alongada aqui pra chegar nesse comprimento, mais ou menos. e eu fiz mais escura que a outra, que é pra vocês poderem enxergar melhor, tá bom? Se tiverem dúvida, aí vão me perguntando. A sombra tem várias maneiras de fazer maquiagem. Essa eu tô falando que a coringa é a basiquinha pra toda hora. O tom mais claro, o bege mais claro, aí eu vou com o dedo, tá? Eu coloco de dentro pra fora, ó. Tô exagerando, carregando na tinta aqui pra vocês poderem visualizar melhor. Tá? Aí eu pego o tom mais escuro. Esse pincel aqui é ótimo, gente, pra fazer sobrancelha e pra pintar os olhos. Um lado é pra pentear e o outro é chanfradinho, que é pra pra gente poder preencher as falhas. Mas se vocês não tiverem, faz com escova de dente mesmo, não tem problema. Aí a gente pega o marrom mais escuro, vem aqui, ó, em cima da pálpebra móvel, vai um pouquinho aqui, ó, vai descendo aqui na raiz dos cílios. Ó. E aí não pode ficar igual cara de palhaça, né? Metade branco, metade preto. Então a gente vai esfumando um no outro, tá? E como não é maquiagem definitiva, se sair errado, a gente tira. Pra dar um ponto de luz, a gente pode pegar o tom claro também e passar aqui, ó, ó, embaixo da sobrancelha. É que eu tô exagerando tanto aqui pra vocês poderem ver melhor. Já tá ficando diferente do outro lado. Tudo bem até aqui? Aí pega o lápis preto. Tá incrível como dá uma diferença, assim, tipo, parece até que um olho ficou maior e outro menor, né? Tipo, eu que sou japa, gente. Tem que reconhecer isso. Lu, você que não tem a pálpebra móvel, depois eu te explico. Essa coisa que eu fiz com a sombra, ela cria a pálpebra, tá? Show, show. Eu quero saber. Eu te mostro. Isso aqui, ó, faz a pálpebra móvel. Esse marrom. O lápis, o que eu tenho é que um lado... Ah, e tem gente que fala sobrancelha, né, gente? Vocês já ouviram? Sombrancelha? É sobrancelha. Aí eu pego o lápis, eu vou passar bem rente a raiz dos cílios, ó. E tem gente que fala Sandra, eu não consigo, minha mão treme, fica parecendo uma taturana. É, aí se for pra ficar pior, não é nem pior, é pior do que tava, porque é pra melhorar, pega esse lado que esfuma e vai aqui, ó, corrigindo um pouco as falhinhas aqui pra não ficar aquele craquelado. Ó, o lápis. Aí eu vou pegar a máscara pra cílios, vejo um monte de mulher reclamando, Sandra, comprei uma máscara pra cílios que é uma porcaria, nem usei, já secou. Vocês sabem por quê? Não, Flávia? Não, Flavinha? Eu sei. teve esse problema de comprar uma máscara e secar? Eu sei, eu sei, eu sei, tia. Ô, tia, não é pra falar. Tem gente aí que já fez o curso comigo. Eu não sei. Não sabe, Flavinha? Não, não sei. Você fazia assim? Claro. Querida, entra ar, seca tudo. Tá? Não é assim que se usa a máscara pra cílios. Você gira pra não entrar o ar. Presta atenção. Mais uma. Puxa, tira o excesso, senão você vai ficar com a cara de Emília, aqueles 10 quilos que desce. Tô falando de maquiagem natural. vai aqui, ó, da raiz e vai puxando. Quanto mais vezes você fizer isso, mais bonito vai ficar. Espera secar um pouquinho e passa de novo. Mas, ó, já parecem meus cílios, né? Parece. Daqui a pouco eu passo de novo, tá? Quem gosta, passa aqui embaixo também, mas é sempre na raiz, aonde nascem os pelinhos aqui embaixo. Quem passa por dentro é porque quer diminuir o olho. Imagina eu já pra querer diminuir o olho. Aí eu vou... Não vai rolar. Então, eu ponho aqui, ó, na raiz. E tem gente que gosta de aumentar ainda mais o olho, passa aquele lápis branco dentro. Não é o meu caso. Ó, bem pouquinho. Já abre os olhos. Pra abrir mais o olhar, a gente passa a máscara puxando pelo aqui, ó, os fios pra fora, não assim retinho. você vai abrindo assim, ó. Tá? Certo? Flavinha, nunca mais tchu-tchu-tchu, tá? Girou, tirou. Aí a gente vai nos lábios. Deixa eu ver aqui minhas coisas. Eu vou fazer com mais escuro aqui, que é pra vocês poderem visualizar melhor. Porque assim, numa live, o que eu acredito, que é mais importante você valorizar os olhos do que os lábios, tá? Porque as pessoas, numa live, elas olham mais pro seu rosto. E é aqui que aparece, certo? Vocês não têm noção de como eu tô pra baixo aqui. Depois eu mostro, tá? Hoje em dia, acho que é tudo, né? Marzinha, eu vou mostrar porque eu só tô entre amigas, né? Posso? É, porque nós estamos de máscara, né? Ó, tá gravando aí, Sam, mas tudo bem. Tá aí, Anílio. Essa semana, essa semana eu tive que gravar um vídeo de entrevista pra Amazon, porque eu tava participando de um processo. Eu gravei a uma hora da manhã, eu tava com uma calça de pijama, botei uma camiseta preta, uma e-sharp, aí eu fui no banheiro, como meu rosto tem uma pele boa, vamos dizer assim, eu passei um blanche, um gloss e rí, meu. Mas é, essa é a imagem que a gente tá passando nesse mundo digital. Certo? Então, aqui, Rita, aqui, estando em ordem, tudo bem, tá? É. Se a gente tiver tempo, depois, no final, eu conto uma história dessa questão de autoimagem, imagem pessoal, que foi, pra mim, foi frustrante, mas só se a gente tiver tempo, senão fica pronto. Não, acho que a gente vai ter. Lu, você tá me ajudando a cronometriar o tempo? Que eu nem sei. Então, fica tranquila. A Júlia tá louca pra falar com você, Sam. Juju, pera aí que eu já falo com você. Um dia, eu não saco, você sabe por quê? Eu também vou trazer a minha mala de maquiagem. Ah, então, você tá aprendendo comigo? Pega aí sua mala de maquiagem e faz junto com a Tia Sandra. Ó, eu tenho o lábio fino. Então, essa parte aqui, eu vou fazer só a metade da boca também. Ah, pera aí. Só um minuto. Da boca, eu vou tirar tudo. Eu quero fazer preenchimento, porque o lábio, quando a gente fica velha, murcha. Ai, não fala isso, Rita. Pelo amor de Deus, me dá desespero. A minha dermato faz, eu já falei com ela, só não faço agora porque eu tô sem dinheiro. Então, enquanto você tá sem dinheiro, aí sem ir na dermato, vai por mim aqui e resolve também, ó. Essa parte branca aqui, ó, passa aqui. Tá vendo? Não aqui, ó. Eu tenho medo de errar isso aí e fica horrível. Então, passa aqui embaixo, ó. Errou, errou, faz isso, ó. Ó, não dói nada. Vai até acertar, não dói. Ô, Sandrinha, e o negócio das rugas, cara, porque é um pé no saco, né? Eu que sempre gostei de coisa... Tudo bem, eu tava até falando aqui pras meninas no chat enquanto você passa aí, que uma coisa que me ajudou muito foi ter feito análise de coloração pessoal. Então, eu sei qual é a minha cartela de make, de cabelo, de roupa, etc. Isso me ajudou muito, mas eu continuo irritada porque os meus olhos são pequenos e eu tenho um sorriso grande, mas com esse negócio de andar de máscara, pô, eu queria fortalecer os olhos, só que tem o lance das rugas. Que dica tem? Mas que mané ruga, menina. Isso é da vida. Ah, não. Isso é da vida que você passa a base. Eu também tenho um monte de ruga. O Rita, vou fazer 60. Ah, mas você é japa. Japa na aparentidade, porra. Tá bom, tá bom. Peraí que a gente chega lá. Eu vou... Eu tô procurando as rugas dela aqui. Mas não tô achando. Tem. Aqui. Ó, eu tô tentando. Ó, eu tenho um aqui da Brabeza, mas eu tô procurando a dela e não acho. Não, a Rita, ela tem problema. Porque assim, Rita, você é linda. Você tá sempre maquiada. É só você valorizar o que você já tem de bonito. Mas agora eu uso máscara. Hã? O meu bonito é sorriso. Agora eu uso a máscara. Pode ser que tá fácil, né? Mas aí tá todo mundo. Eu não preciso da coisa difícil porque eu já tenho um penteado de sobrancelha. Olha! Dá pra perceber como aumentou? Dá! Então, quem tem lábio fino, um truque é esse aqui. Tá? Eu vou fazer em tudo agora. Ela faz inteiro. Pelo menos o lábio. Ó, é, não. Vou chegar lá, Rita. Muita calma nessa hora. Eu vou no branco aqui embaixo e não no lábio. Pra aumentar, tá vendo? Pra ficar um escornudo. Agora fala francês. Francês. Podem, minha filha. E vem cá, você usa o lápis que você usa, você usa da cor do batom ou você usa o lápis cor de boca e aí você passa batom? Pode ser também. É só pra você ter o... você saber o contorno. O que não se usa mais é você usar um batom mais claro dentro do que o contorno. Sabe aparecer o contorno? Tem, que antes se usava. Houve uma época que se usava, né? Houve uma época que se usava. Mas, assim, o grande lance é você estar... Quanto mais natural você tiver, mais bonito fica. Tá. É que eu tô carregando pra vocês poderem me ver. Tá. Mas eu, quando comecei a live, eu tava com o batom nude. Mas faz sentido carregar pra esses lances de vídeo, por exemplo, sei lá, que nem eu que tô começando a fazer... Quer dizer, começando... Espero que eu comece a fazer a entrevista. Faz sentido carregar, Sandrinha? A boca? Ô, Rita, é assim, ó. A gente não tá falando de festa, né? Não tem nada disso. Então, quando a gente participa de uma live ou quando você tá de home office, pra onde as pessoas olham pra você? Pra boca ou pros olhos? Eu acho que pros olhos, né? Pros olhos. Então, você tem que valorizar o olhar e dar uma maneirada na boca. Porque quando você faz as duas coisas, fica too much. Tá. Tá, então, assim... Eu mandei ver a máscara pra cílios. Olha, eu vou mostrar pra vocês como é que fica o contorno, como eu aumento a boca. Deixa eu ver aqui nesse... Ó, eu aumentei também. Mas eu tô com o Lúdia, tá? Tá. Contou mais claro, ó. Ô, Sam, só pra você controlar o tempo. A gente tem mais quatro minutinhos, tá? Então, só pra gente... Aí a gente pega no final... Ai, mas eu não sei fazer isso. Gente, é que o povo também inventa tanta coisa. Mede aqui, vira pra cá, vira pra lá. Não complica a vida, não. A vida é mais simples do que a gente imagina pra essas coisas. Já tem outras coisas que são... Xuxa aqui no blush, tira o excesso, dá um sorrinho besta. Assim, aonde levantar é aonde tem que pegar o blush pra dar um aspectozinho de saúde. Acabou, gente. É isso. Tô pronta pra uma live. Arrasou! Linda! Linda! É isso aqui. Estou só tentando valorizar o que eu tenho, porque essa sou eu. Não adianta eu querer ter o olho da Rita, a boca da Flávia, o olhar da Ana. Não! Eu sou euzinha. Só tenho uma sandridaca. E mesmo que eu tivesse uma gêmea, também não ia ser 100% igual. Cada uma ia ser de um jeito, certo? Certo. Gostaram, minhas queridas? Era isso que a gente ia pra hoje em uma horinha. Pouco! E assim, eu quero vocês... Muito legal! Faz uma pergunta? Qual? Eu queria saber o... Talvez não dê tempo de falar hoje, mas só queria que depois você falasse sobre melasma. Melasma são as manchas? Aham! Olha, minha filha, não tem nada que não resolva. Você tem umas bases corretivas ótimas, que você não sabe. Eu tenho um monte de mancha no rosto, mas um monte. Segue a Ivete Sangal, Segue a Ivete Sangalo. Sim, ela usa, mas daí são umas bases super pesadas, tudo. Tem hora que... Não, não, ela passa... Batom vermelho. Hã? Ela passa batom vermelho nas melasma e depois passa a base, some tudo. Faça o teste. Então, mas pro melasma não é o vermelho, é o roxo. Então, ela tem muita... Ela passa batom vermelho, vai testando o roxo e tal, mas assim, você passa, a hora que você passa a base, some. As bases hoje, elas têm muita alta tecnologia. Então, elas entram mesmo. A Maju, por exemplo, a gente só pega ela porque ela está com... na televisão e a gente vê muito, mas ao vivo a gente provavelmente não enxergaria essa diferença de tom nela. A gente hoje... A gente na live não tem tanta auto-tecnologia eu aqui e vocês daí, mas pode colocar esse negócio de batom vermelho e você disfarça bem e você vai se sentir melhor, mas tem que testar. Tem que testar. Gente, quero ver vocês vitaminadas nutritivas poderosas aí nas lives. Está aqui o Meio de Comunicação que a gente tem agora. Amiga, vocês... Eu estou morrendo de saudade de Rita, Flavinha, a Cris. Cris, não. Que vontade de a gente se encontrar, né? Eu vou parar o vídeo, Sam, mas eu quero te agradecer. Daí quem quiser pode ficar mais um pouquinho se vocês quiserem. Mas eu vou parar o vídeo que acabou o tempo, mas aí a gente pode continuar um pouquinho mais, tá? Obrigada, Sam, pela generosidade. Obrigada, meninas. Eu só adorei ver vocês. Eu queria ver vocês. Uma delícia. Adorei até... Ah, a Ana está com uma Amanda. Eu falei, a Amanda também está aqui, mas a Ana está com uma... Não, é que eu mudei de dispositivo para enxergar melhor. Muito bom. Ana, estou com saudade doceira. Obrigada, a gente também está aqui. Linda. Maravilhosa. Cleidinha. Maravilhosa.